Eita gota serena, depois de três dias confinado dentro do navio, já pintou o miséria o Leno. O Leno, ex-desejo de menina, já deu o show dentro do navio com o Wesley. Massa Felipe, tá roubado. Melhorou porque tem que tomar aquela agrinha morna que é pra fazer a chacoalhada na guela. O que achou do passeio? Em primeiro lugar quero lhe agradecer o carinho, o respeito. E dizer que sou muito fã do seu trabalho, acompanho. E dizer que foi muito boa a viagem, foi ótimo, algo diferente que eu nunca tinha pedido. E dizer que com fé em Jesus ano que vem também de novo. Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Fazendo carreira solo. Graças a Deus. Em Petrolina, Juazeiro. A gente conversando agora com muitos fãs. Vai lá conhecer, você vai lá conhecer, é meu convite, você vai pra Petrolina. Fala como é que tá a agenda, final de ano chegando, as festas de quintal. Graças a Deus. Porque carreira solo é bom, porque precisa levar a banda toda. Tem aqui esse churrasquinho. Fala pra gente como é que tá a agenda, como é que tá os preparativos já pra 2020. A agenda tá muito boa, graças a Deus. Sinal não, super lotado. Eu agora não tô com o futuro da cidade, mas graças a Deus o mês de dezembro todo lotado. Agora em dezembro, dia 20 a 23, estarei agora no Rio de Janeiro com a agenda do Rio. Eita, a carioca, olha. Daquele jeito. E a painha? Agora vamos dar uma passadinha lá no Instagram. Leno OFC, L-E-N-N-O-O-F-C. Bora seguir. Dá uma passadinha lá, vê como é que tá e vamos seguir pra você ficar acompanhando tudo que tá acontecendo na agenda de Leno e a de Petrolina de Juazeiro. Eita, gota serena. Aquele velho peixe na pele do...